Olá, boa tarde. Já estamos no ar com o Governo Agora. O Ministério da Saúde lançou hoje, outubro, rosa. A campanha é um alerta sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e também para os cuidados com a saúde, especialmente das mulheres. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, participou do lançamento da campanha e reforçou a importância da prevenção. Nossas mulheres precisam de informações para que reconheçam sinais da doença. E os nossos agentes de saúde precisam estar sempre capacitados. Esse assunto não pode ser evitado. Quero ressaltar também o papel do voluntariado no resgate da autoestima e da confiança das mulheres que são diagnosticadas com câncer. Quanto mais cedo procurarmos o médico com sintomas de câncer de mama ou outros cânceres, mais cedo começamos a tratar, mais chances de ficar bom. E consito aí a todas as mulheres a realmente olhar para si, olhar para o seu corpo e procurar o médico o mais rápido possível quando achar que deva. O presidente Jair Bolsonaro lança hoje um programa para simplificar e modernizar a aviação brasileira. O repórter Glauco de Queiroz tem os detalhes. São muitas as mudanças, entre elas a permissão para voos comerciais em aeroportos privados, o que já acontece na maioria dos grandes países. Outras medidas devem tornar mais simples as regras para tirar a licença de pilotos e facilitar a construção de novos aeroportos. Também será permitida a digitalização de documentos que atualmente são exigidos no avião durante o voo. São cerca de 50 iniciativas em benefício do setor, principalmente para empresas de pequeno porte. Mais detalhes serão divulgados nesta tarde em solenidade aqui no Palácio do Planalto. Lembrando que algumas medidas ainda vão precisar de aprovação do Congresso Nacional. Glauco de Queiroz para o governo agora. O BNDES iniciou as operações do Programa Especial de Acesso a Crédito, o PEAC Maquininhas. Esses pequenos negócios podem ter até 50 mil reais de empréstimo para enfrentar a pandemia com prazo de até 36 meses para pagar. O financiamento é garantido pelas ventas futuras com as máquinas de cartão. Uma maneira simples e sem burocracia para que microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte possam conseguir crédito para tocar o negócio durante a crise provocada pela Covid-19. As maquininhas de cartão de crédito vão ser usadas como garantia dos empréstimos. O governo confia que esses pequenos empreendedores vão receber e utiliza esse fluxo financeiro como garantia. No total, 10 bilhões de reais vão ser destinados pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, PEAC Maquininhas. Para solicitar os empréstimos, é preciso ter realizado vendas de bens ou prestado serviços por meio de máquinas de cartão de crédito, débito ou pré-pago. A empresária Gabriela Marona abriu um quiosque especializado na venda de maquiagens apenas um mês antes da pandemia do coronavírus chegar ao Brasil. Com isso, ela conta que mesmo com a loja localizada em um shopping center de grande movimento em Brasília, as vendas caíram pela metade. Agora, Gabriela pretende obter o crédito pela maquininha para ajudar a manter o pequeno negócio. Isso facilita, desburocratiza, que é super importante, né? E esse empréstimo acaba dando fôlego nesse momento de crise para a gente conseguir seguir andando, seguir movimentando o negócio. No site do BNDES é possível conferir quais instituições financeiras já estão operando o programa. A Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio emergencial para quase 4 milhões de trabalhadores nascidos em março. Entre os beneficiários, 2 milhões e 300 mil vão receber a primeira parcela de 300 reais do auxílio à extensão. O dinheiro será depositado na conta poupança digital e só poderá ser sacado a partir do dia 14 de novembro. Mas já pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais. A gente fica por aqui, continue bem informado pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição.